Deixa de drama Nem vem aqui Entenda de uma vez que a culpa é sua Trocou nosso amor por uma aventura Se arrependeu e agora quer voltar Deixa de drama O amor é uma roda gigante que nunca espera Eu não sou um brinquedo que uso e depois joga fora Ai, ai, ai Você brincou demais Deixa de drama O amor é uma roda gigante que nunca espera Eu não sou um brinquedo que uso e depois joga fora Ai, ai, ai Vê se me deixe em paz Pra cantar comigo meus irmãos Guilherme Sangiano Oh, Fábio Viana Fala, Fábio Viana Fala, irmãozinho Deixa de drama Foi você quem me deixou Era meia, meia-noite, meia-madrugada Noite fria Sem o seu calor Nem vem aqui Entenda de uma vez que a culpa é sua Trocou nosso amor por uma aventura Se arrependeu e agora quer voltar Deixa de drama Deixa de drama O amor é uma roda gigante que nunca espera Eu não sou um brinquedo que uso e depois joga fora Ai, 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 ai Deixa de drama O amor é uma roda gigante que nunca espera Eu não sou um brinquedo que uso e depois joga fora Ai, ai, ai Vê se me deixe em paz E deixa de drama Guilherme Santiago Fábio Viana Obrigado, irmão Parabéns, Sabim Todo sucesso do mundo pra você, viu?